As iguarias são tão diferentes de um lugar pro outro que chega a ser chocante quando a gente se depara com alguns dos pratos, né, que usam ingredientes nada a ver, que a gente não tá acostumado a ver pelo menos. Como é o caso de algumas partes estranhas de animais ou até mesmo criaturas exóticas que, bom, não são nada apetitosas. E é um pouquinho disso e de outras coisas que a gente vai falar por aqui hoje. E você sabe que quando é a série de pratos, ah, o negócio não decepciona, né? Mas antes da gente começar já vai deixando seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nadinha daqui pra frente. E ativa o sininho porque é muito importante. E, claro, se prepare, porque hoje nós veremos os 8 pratos que você não gostaria de provar, parte 9. Ah, e detalhe, hein? Não esteja comendo nada. Eu sempre falo isso porque é bom avisar, né? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Gastronômico. Sanduíche de Cérebro Parece que saiu diretamente de alguma série de terror zumbi, né, família? Vamos combinar aqui. Mas, na verdade, não tem nada de ficção nessa história, nesse tópico, pelo menos. E sim, em alguns lugares dos Estados Unidos, a galera realmente come sanduíche de cérebro. Né? Coitado do Pink agora. Quem entendeu a referência, entendeu. Se trata basicamente de uma espécie de hambúrguer, só que ao invés de carne normal, ali, com aquela sopinha de cebola pra dar liga, sensacional, né, gourmet. A galera usa, obviamente, cérebro de bezerro. Tchank, a gente pode falar. Dá uma agonia, né, só de pensar, mas eles usam isso. Mas calma, calma. Se você tá achando que a parada é meio repugnante, não. Não é disso, né? A galera frita, empana, faz um negocinho muito bem feito pra conseguir ser apetitoso. Eu acho, sinceramente, que fica apetitoso. A gente pode até falar, mas de água, cérebro, é um negócio que não deveria ser comida. Claro que é. Você vai aproveitar, tem que aproveitar tudo, não é mesmo? Eu tô falando aqui. Selo, mundo inverso, aprovete, eu comeria, tá? Se alguém me arruma um negócio desse, eu como. Não sei se tudo, mas como um pouco. Abacaxi do mar. O abacaxi do mar, apesar de parecer a fruta que a gente já conhece... Bom, nesse tópico aqui, é a casa do Bob Esponja. É brincadeira, é brincadeira. Na verdade, esse é um apelido de um animal que vive em águas rasas e tem uma aparência, bom, mega exótica. Mas ai de quem cai matando achando que tem um gosto de abacaxi, viu? Quem já provou descreve o sabor ali muito parecido com iodo e borracha. E ainda por cima, tudo isso embebedado, embebedado, em amônia. Você sabe o que é amônia? Nem eu, cara. Não, amônia não é o super forte. Agora imagina, borracha. Ai, o povo vai comer esses negócios pra sentir gosto de borracha em amônia, cara. Come borracha, faz xixi, né? Mas bom, brincadeiras à parte, a gente não sabe muito bem o que esses gostos significam. Bom, eu pelo menos nunca comi borracha em amônia, mas não parece ser muito apetitoso, né família? Vamos pro próximo. Nutria. Também conhecida como ratão do banhado, a Nutria é uma espécie de roedor que é classificada como um invasor nos Estados Unidos. E bom, se caracteriza por ser basicamente um rato de água que tem o tamanho de um cachorro. A família é grande, né? Bom, a galera come cachorro também, não podemos falar nada. E incrivelmente as pessoas por lá resolveram passar a se alimentar desse animal porque, bom, tem bastante, é grande, vamos comer, não é mesmo? E além de tudo isso, é bom considerar aqui que a carne dele é super saudável e representa uma alternativa pra carne vermelha ali, que bom, né? Melhor você comer um rato do banhado que tem uma abundância do que uma vaquinha. Vamos combinar aqui, não é? Não, na verdade nada é melhor, Thiago, para com isso. Mas a maioria do pessoal recomenda passar o bicho no leite antes de cozinhar pra amenizar o sabor ali que ele tem naturalmente. Que eu particularmente vou combinar com vocês, não faço ideia de qual seja o sabor, nem quero saber também porque é rato, né? Ahn... Não, vamos pro próximo. Banana com presunto Alguém aí por acaso já imaginou que banana com presunto e molho holandês poderia realmente se juntar em um único prato? E a galera falar que isso é muito apetitoso? Bom, tinha que ser na década de 70, né? Porque essa década é a década que acontecia de tudo, família. Vamos combinar aqui. O prato americano era realmente muito tradicional e além desses ingredientes ainda levava bastante limão e mostarda. Isso tudo antes de ir pro forno, né? Porque o forno sempre dá aquela gratinada da hora. E bom, se não foi daí que surgiu o termo gororoba... Ah, eu já não sei mais da onde surgiu, viu, família? Porque banana, molho holandês, presunto, mostarda e limão. E vai pro forno. Ahn... Que que negócio é esse aí? Não sei, mas pode ser que é o prof também, né? Vai que... Com a correria do dia a dia é comum que a gente, muitas vezes, acabe abrindo mão de alimentos frescos pra dar a preferência pra, né... Um negocizinho aqui enlatado, conserva... Mais fácil, agilidade, família, agilidade. Mas a coisa fica um pouquinho nojenta quando falamos de carne enlatada. Já que desde a sua aparência até a sua composição, bom, não é nada agradável. Quem já abriu uma... Vai aparecer na tela pra você ver como é a carne de uma carne enlatada. Ai, meu Deus. Você vê isso aí? Dá vontade de comer? Não dá. Tem cheiro bom? Tem. Já comi? Comi. Como às vezes, entendeu? Mas vamos falar da composição. Bom, isso porque basicamente a maioria da carne que contém ali são partes desvalorizadas que são descartadas ali. Tanto de frango quanto da própria vaquita. Uma vaquita muito bonitinha, né? Isso inclui tripas, nervos, além, é claro, de muita gordura e vários conservantes que não fazem nada bem pra saúde. Vamos combinar aqui, né, família? E se você ainda não ficou convencido que essa não é uma boa opção pra comer, imagina só a textura de tudo isso em uma lata, né, conservada pra viver ali 10 anos sem apodrecer. Entendeu? É bom não, né? Chwensk Buzzei. Entendeu? É, não, nem eu. Dotado desse nome praticamente impronunciável, pra quem não fala alemão, pelo menos, a composição desse prato típico me dá... Ai, tá, me dá um pouquinho de falta de vontade de comer qualquer coisa que eu vejo na frente. Isso porque ele é feito basicamente de pedaços da cabeça e dos pés do corpo... Do porco, família. E isso tudo fundido em uma espécie de gelatina pra ficar ali grudadinho, bonitinho, igual um pudinzinho. Ai, que beleza, não é mesmo? E bom, se você já achou meio estranho só pelo nome, família... Vamos combinar que é almoçar uma gelatina de porco, pé, cabeça... Não deve ser muito gostoso, né? Vamos pro próximo. Ureches Unicinctus. Ok, família, eu já queria começar esse tópico aqui dizendo que provavelmente... Esse vai ser um dos, sei lá, dos seres vivos mais esquisitos que você já viu, tá? Desculpa por isso. Se trata basicamente do Ureches Unicinctus, né? Que eu falei o nome do tópico. Popularmente conhecido como peixe masculino e, bom... Na sua aparência dele, você já deve entender o porquê. Mas apesar do seu apelido dar a entender do que se trata, na verdade, ele não é bem um peixe. E sim um verme gigante que vive nos oceanos. E, bom, família, a pior parte é que ele se alimenta de detritos. Isso inclui o resto de peixes mortos, lixo, qualquer coisa que se enquadra ali em detrito, ele vai se alimentar disso. E sim, apesar de parecer meio repulsivo como alimento, ele é uma iguaria em algumas culinárias, principalmente na chinesa e na coreana. Muitas vezes a galera come até ele cru. Infelizmente, só pra você dar um... Tá bom, passou, calma. Pepino do Mar. Apesar do nome e da aparência, quem pensa que os pepinos do mar são um tipo de legume exótico? Sei lá, né? Tá bem enganado, tá? Já que se trata, na verdade, de um animal que vive no fundo do Oceano Pacífico. E está muito presente na culinária da China e do Japão. Porque é óbvio que o lado vai ter esses negócios, né? Eu queria muito experimentar, vou falar pra vocês a verdade aqui. A real. Tiago Honesto. Hashtag. Mas, bom, eu duvido que você vai querer arriscar sozinho, tá? Ah, eu arriscaria em conjunto de alguém ali, porque se o pessoal comer primeiro, eu como também, entendeu? É, para, para. Isso porque só da gente pensar em estar comendo um legume que não é legume, mas... Tá vivo, mas não tá vivo, o negócio... Já cria um nome e tal, você tá ligado no que eu tô falando, né? E, bom, além de tudo isso, ele não apresenta uma textura muito boa não, viu, família? Ele é meio escorregadio e gosmento. E, inclusive, algumas pessoas dizem que parece que você está comendo uma lesma. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é quem foi que comeu uma lesma para comparar o pepino do mar com a lesma. Esse mundo tá perdido, família. Oi. Eu pisei em uma lesma. Ah, é verdade, a Pigmeau pisou em uma lesma. É verdade, mas você nunca comeu uma lesma para comer um pepino do mar e falar que comeu... Mas a textura dos dedos sentem muito bem. Ah, mas você não textura dos dentes. E a textura dos dentes, me fala. Ah, e aí complica. Aí complica, né? E, bom, se você ainda não ficou chocado, deixa eu falar mais um detalhe aqui que vai deixar você chocadere. Ele se alimenta, basicamente, de matérias orgânicas em decomposição. Então, a galera que come isso tá comendo um vegetal que não é vegetal, que tá vivo, mas não tá vivo, que se alimenta de coisas que não estão vivas mais. Ah, que bug mental. Mas, então, é isso, família. Esses foram os oito pratos que você não gostaria de provar, parte nove. Comenta aqui embaixo qual deles você achou mais bizarro ou até mesmo você arriscaria provar. Vai, fala aí. Eu provaria o pepino, eu vou ser sincero. Se alguém provasse junto comigo, eu provaria. Provaria também o que mais? Ai, não muita coisa, vai. Vou ser sincero aqui com vocês. Eu vou ficar só no pepino, eu acho. Beleza? Porque senão eu não vou nem conseguir almoçar hoje. Não esquece de avaliar esse vídeo aqui, clicando no gostei aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da família, é só se inscrever clicando no botãozinho vermelho e ativando o sininho. E claro, você sabe, nós nos vemos amanhã no mesmo horário. É, aqui no Mundo Inverso tem vídeo todo dia. Tem vídeo também no meu outro canal chamado Thiago Tadeu. Você não sabe nem eu, né? Desculpa, piada louca. Um abraço e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.